Tô começando I don't wanna talk Não comecei I don't wanna talk About when's we come through Certainly How it's hard to see And that's what you've done too Nothing more to say É meio british The winner takes it all Essa música De 1980 Eu não era viva Talvez por isso que eu tenho certas dificuldades de chegar do tom É uma música do ABBA Que é uma banda sueca De duas meninas e dois meninos Que hoje já não existe mais Mas é uma banda muito boa, clássica Sabe que a música do Dancing Queen é deles Impressão bem bacana no The Winner Takes It All Na verdade a história da música É que um dos mocinhos teve um divórcio meio difícil Lá nos anos 80 O que quer dizer esse The Winner Takes It All? O ganhador, o vencedor, leva tudo O que faz sentido, que é meio óbvio que o vencedor leve tudo Leve todos os prêmios e todos os louros Tem boatos aí que dizem que esse divórcio desse mocinho aí do ABBA Lá na década de 80 foi meio punk E a mulher dele levou tudo que ele tinha Então ele escreveu isso do tipo Na sofrência do divórcio O que quer dizer esse The Winner Takes It All? Foi criado uma expressão até depois dessa música Que é bem usada em Business English Que é Winner Take All Strategy Ou Winner Take All Plan Então vira um adjetivo Que quer dizer uma tática ou um plano, né? Um planejamento às vezes de mercado e tudo mais Que quer dizer tipo ou tudo ou nada Então vamos entrar com violência, com agressividade, né? Com competição dentro do mundo de negócios E esse Winner Take All é tipo ou tudo ou nada Quem ganhar leva tudo pra casa Então dentro do mundo de negócios tem essa ideia De uma coisa mais agressiva, né? Mais... Isso dá pra usar bastante aí com qualquer coisa Até com amor Winner Take All É tipo, vamos pra cima É tudo ou nada Pode cantar aí o ABBA Vou deixar o link aqui embaixo Caso vocês tenham menos de 30 anos E não conheçam essa música Pra vocês conhecerem É um clássico lindo Poético E é isso Bye The Winner Takes It All The Winner Takes It All